Vou me casar com uma porta. Abrirei e fecharei quando quiser. E não me incomodo com quem entra e não sai, sai e não entra. Não me importa se ela fala, se tem buraco de fechadura, se tem falo, se fica duro, dura. Vou me casar com uma porta. E não quero saber de entra e sai. Não quero saber de entradinha, nem de vizinha, nem vizinho. Vou me casar com uma porta. Viva ou morta, ou morta viva. Ela vai ser minha aorta, meu sangue, minha menstruação. Não quero você por perto, me dizendo que sou burro ou esperto. Vou me casar com uma porta. Vou me casar com uma morta. De madeira, vidro, vinho, uma porta de passarinho, uma viga, uma briga, uma bosta. Vou me casar com uma porta. E não quero lei, nem regulamento. Não quero ouvir, nem falar. Não quero ver, nem cagar. Tudo que eu quero é me casar. E ela, muda, surda, aleijada, lambida, polida, não importa. Vou me casar com uma porta. Tchau, tchau.